No apartamento 61 Que isso Samsung? Tô roto Eca que fedor Tem, tron, tem, tron, tem Fala de lavar ele, T12 Não é porque eu tô Pra tirar esse fedor da Samsung Tem, tron Gente, não tem fedor nenhum Ela não peidou, ela rotou Vou lavar essa mascara branca aqui Que tava de molho Tô em um molde Agora eu vou deixar de molho de novo Meu Deus do céu Meu Deus TCL Oi Agora passou o fedor Eu vou drenar essa água Tem, tom, tem, tom, tem, tom, tem, tom Eu vou drenar a minha também Pronto, a gente já drenou a água Agora não tem mais fedor Como é que o KNK09? Oi É só KNK13, lembra? KNK13 O KNK13 era da minha sala de aula Senhora, é sua amiga Você Agora Alguém tem tubo-secagem? Eu Liga, por favor Você Você quis dizer Aqualimpeza? Não, tô pra secagem Tom Eu senti fogo-meia RPM Pega a minha máscara e coloca aí Mas eu já centrifuguei Senta fogo-meia de novo A minha tampa Obrigada TCL De nada WD6000 tá quieta Verdade Eu vou ligar meu soft close Beleza Fim